Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial no Reaper, meu nome é Pedro Gerardo e para hoje quero-vos apresentar como fazer roteamento de sinal para escuta de headphones, no caso de estarem em estúdio e terem que preparar alguma escuta para um músico em específico. Vamos usar, vou criar aqui umas contrastracks e vamos dar nomes imaginários e hoje queremos gravar a voz, por exemplo, como sinal vou utilizar um Pink Noise e para já vai ser o nosso sinal de teste, vou copiar este Pink Noise para todas as tracks e vamos pensar assim, vamos ter que criar tracks novas em que essas tracks não vão para o nosso Master, mas sim para um Output do Hardware, ou seja, estas tracks vão ser enviadas para uma escuta ou várias escutas, caso tenham um sistema de escuta multicanal, como é a Avion, vamos criar um Output 1 e 2, Output 3 e 4, Output 5 e 6 e caso ainda não tenham configurado os vossos Outputs, basta tirar as preferências, Audio, Device, Primeiro e Último, no meu caso tenho 8 Inputs Analógicos e 8 Outputs Analógicos, tenho 6 e o Output 7 e 8. Estas tracks vamos ter que as tirar do Master, podemos clicar aqui e tirar do Master, mas a forma mais rápida será ir à matriz e para aceder à matriz basta virem ao menu View como já vimos e Alt R ou carregar aqui no Routing Matrix e podemos desendereçar com o rato esquerdo, arrastar para baixo, automaticamente estas tracks saíram do nosso Master. Agora o que podemos fazer é endereçar estas tracks para um Output físico e vamos outra vez à matriz e no caso do Output 1 e 2, se vierem na linha do Output 1 e 2, vamos perceber que temos os nossos Outputs deste lado, ou seja, o sinal vai daqui para um Output, vamos querer que este vá para o Output 1 e 2, no meu caso tenho nomes, mas para o efeito do vídeo vamos fazer de conta que é este e aqui vamos deixar em Prefader e já vão perceber porquê. Vamos meter o Output 3 e 4 para o Output 3 e 4, Prefader, Output 5 e 6 e o Output 7 e 8 em Prefader. Neste momento, se eu fizer o envio do kit da bateria, por exemplo, enviar para a escuta 1 e 2 ou 3 e 4, qualquer uma delas, vamos deixar, faz de conta que estamos a usar uma máquina que o músico consegue controlar a sua própria escuta e vamos dizer que aqui vamos ter, por exemplo, o clique, aqui vamos ter, aqui vamos ter as baterias, vamos ter os baixos e aqui vamos ter a nossa voz. Vamos enviar a guitarra e o baixo para o sítio das guitarras, em conjunto, ou seja, enviar o kick para o drums, a snare para a drums, podemos também usar o routing matrix, mais uma vez, como podem ver, automaticamente ao fazer aqui, também criou neste lado, vamos enviar as nossas salas e overheads e vamos deixar tudo em Prefader. Vamos voltar atrás, vou apagar e vou criar só aqui, nosso kick para o Output das Drums, vamos deixar em Prefader e agora basta arrastar, criou todos. Esta guitarra vai para o sítio das guitarras, em Prefader e em Prefader porque nós estamos na regi, queremos controlar a nossa escuta de uma determinada forma, sem afetar a escuta que está a ser enviada para o músico que está a gravar e vamos enviar o baixo também para as guitarras, arrastar para baixo e a nossa voz para o sítio e oito, em Prefader. E agora, podemos criar uma cor, para termos visualmente, distinguir as tracks para os nossos Outputs e relembramos que estes Outputs não vão para o Master, caso estivessem endereçados para o Master, na regi iríamos ouvir estes Outputs também. Então, para testar, vamos, Pink Noise, como podem ver, estou a usar o Pink Noise como teste, mas imaginemos, temos aqui uma Timeline de Items, mas, se eu baixar, automaticamente o envio continua a ser enviado com o mesmo nível, posso controlar a minha escuta, em todos eles, e vou baixar o Master só, para não incomodar com o Pink Noise, e, como podem ver, toda a bateria, se for à guitarra, automaticamente ligar, podem ver que já está a ir para o Outputs das guitarras, e a voz irá para o set e oito, podemos fazer na matriz, ou podemos fazer aqui. Vamos enviar a voz, chega o sinal da voz, sem qualquer, sem influenciar o sinal que está a chegar à caixinha do músico. Se tivermos os nossos envios em Post Fader, automaticamente vai ficar tudo trocado. Porque controlamos na regi, e afeta a escuta do músico. Vamos ver, por exemplo, tirar aqui, das guitarras que está a ser para o mesmo Output da gravação deste vídeo. Se eu controlar a voz, em Post Fader, vai afetar o sinal que passa para a máquina. Assim, desta forma, conseguem perceber como criar Outputs independentes para as escutas. têm que ter um Hardware que permite ter multi-canal de Output para fazer uma escuta independente. Normalmente o que acontece é faz-se uma mix para nós, uma mix para o músico, ou, no caso de alguns estúdios, existem máquinas próprias que o músico consegue controlar a sua própria escuta sem termos que nos preocupar em controlar os níveis à parte. Agora reparem, quando temos um sinal numa pista e fazemos Solo a qualquer outra pista que não é esta, o sinal do envio desaparece. Temos formas de controlar e nas preferências, na secção de Audio Mute Solo, por defeito, o Solo é Default to In Place. Se tirarmos o Solo In Place, podem ver que podem fazer Alt-Click sem tirar esta opção, automaticamente quando faço Solo continua a desaparecer para qualquer track. Podemos selecionar todas as tracks do Output, botão direito em cima do Solo e Solo Defeat. Ou seja, cada vez que vamos fazer um Solo, vamos conseguir ouvir esse Solo sem que a nossa escuta que está em Pre-Fader, as configurações do Routing, não seja afetada, conseguindo assim ouvir na regi qualquer sinal sem que afete a mistura de quem está a gravar. Selecionar, botão direito, Solo Defeat e nas opções ou se tiver ativo ou Alt. Carregar sempre no Alt para que não afete a escuta do músico que está a gravar. Depois de fazermos isto, podemos criar um template para ou as tracks ou os nossos outputs selecionando com o Shift primeiro e último, botão direito, Save Track as Template. Podemos dar um nome do template, Mix Add Fonts 1 e se apagarmos tudo, criamos uma sessão nova, basta clicar com o botão direito, Track From Template, Mix Add Fonts 1 e a nossa escuta está automaticamente preparada. Teremos é que refazer os nossos endereçamentos das tracks. Temos ainda uma opção e para quem tem o SWS Extensions instalado, se não tivermos os nossos queues, os nossos phones ao output para os phones criados, podemos SWS Extensions cá em cima, temos um Queue Buzz Generator. Este Queue Buzz Generator tem todas as configurações necessárias para criarmos aqueles buzzes de output. Pre-Fader Phones Mix vai para o nosso output que escolhermos, vamos escolher os phones, desendereçar do Master, escolher as tracks que queremos enviar, por exemplo, vamos chamar de Drums. Escolhemos todas as Drums e vamos fazer um Queue Buzz. Automaticamente o nosso roteamento vai ficar todo feito, conforme os volumes que temos na nossa track, já preparados os mesmos níveis e se formos à matriz tudo o que fizemos há pouco é automaticamente feito através de Queue Buzz Generator do SWS Extensions. Espero que esta dica tenha sido útil. Não se esqueçam que podem passar no meu canal podem subscrever tem o Facebook tem o Instagram se quiserem podem já já conseguem fazer uma donation se quiserem o sistema do Patreon e tem outros vídeos que podem ver deem a like subscrevam partilhem e espero que tenha sido útil. Muito obrigado pessoal até à próxima. Tchau